Meu amigo, que hoje é o dia mais feliz da minha vida. Não dá nem pra ver direito, isso é quase. Tá escuro aí. Rapaziada, eu não posso sair de casa porque as coisas acontecem. Eu já tava estressado já hoje. Por quê? Tava estressado. Mas que estresse, cara? Hoje é segunda-feira, cara. Porque assim, vou colocar o cinto aqui porque o negócio aqui já tem que sair brabo. Bom, hoje eu consegui pegar uma peça. Na verdade, vou pegar uma peça de volta minha, né? Vai ter que passar na casa de um amigo nosso lá pra buscar essa peça, que é da BM. E chegou uma peça que eu não acreditava que ia chegar. Porque o que aconteceu? Eu vou contar a história pra vocês, pra vocês entenderem. Hoje era o dia pra chegar essa peça. Chegou, tá? Só que vocês entendam. Só que o que acontece? No rastreio, tava dizendo que deu problema. E o que aconteceu? O problema com a alfândega. Como assim, alfândega? Simplesmente, a peça parece que deu B.O. lá. Parece que falaram que eu não paguei. Deu mó rolo. Liguei lá e o cara falou que a peça tava presa em São Paulo. E aí eu perguntei, mas tudo bem, tá presa em São Paulo. Quando que chega? Ele falou, só segunda-feira da semana que vem. Eu falei, o quê? Aí eu já comecei a ficar bravo. Eu já comecei a ficar pistola. Porque esse negócio já tava enrolado umas duas semanas. E eu tava muito empolgado pro negócio chegar. E do nada, a minha mãe fala, chegou isso pra você. Aí moleque, acabou o estresse. Acabou tudo a raiva que eu tinha da, como que é, da empresa que ia trazer o negócio. Então agora eu estou voltando pra casa para ter o meu momento de felicidade. Acho que todo mundo que tá montando o carro ou que compra alguma coisa na internet, quando chega a coisa que você queria... Tá vivendo na pele esse negócio de felicidade é quando chega uma peça do carro. Exatamente. Tá vivendo na pele. Então agora eu tô indo lá pra casa pra conferir isso aí. A hora que minha mãe falou que chegou, eu falei, não acreditei. E isso que minha mãe tinha se disponibilizado pra ficar em casa pra essa peça chegar. E eu falei pra ela, ah mãe, não vai chegar hoje. Liguei lá, eles falaram que só ia chegar semana que vem e minha mãe ia sair. Mas agora tá lá em casa, não tá indo naquele negócio, tá em casa. Eu tô louco pra ver a qualidade da peça, a peça... Mano, vamo embora. É, eu tenho que explicar uma felicidade. Porque essa peça é muito importante pro nosso remolde da frente ali do golpão. Exatamente, rapaziada. Simplesmente, simplesmente, essa é a última peça do projeto secreto. Que não é mais secreto, né? Mas eu tô muito feliz porque eu já sabia que desde o começo ia ser difícil. Ia ser uma parada. Alô, Robão. Alô, Bruno Garcia. Eu sabia que ia ser difícil, não tem no Brasil. Então, mano, a gente já tá mais um passo pra deixar o golfão como único de Londrina. Londrina eu sei que não tem nenhum outro golfe assim. No Brasil tem, então vai ser o único golfe aqui da minha cidade desse jeito. Então, vamo lá que eu tô... Nossa, mano, eu tô muito empolgado pra ver como que tá essa peça. Tudo bonitinho. Vamo embora. Só vamo pra casa. Rapaziada, eu queria compartilhar com vocês hoje uma experiência própria. Como vocês sabem, atualmente eu tô construindo um golfo MK3 e, obviamente, a gente precisa de dinheiro pra concluir o projeto. Então, tem uma plataforma que tá me ajudando muito nessa hora de conseguir uma renda extra e conseguir concluir esse meu projeto do golfo. E essa plataforma é a Binomo. Eu não sei se vocês estão ligados, mas hoje em dia no mundo a gente fala muito de trade, negociação e a Binomo é uma plataforma de negociação online. Portanto, a Binomo é a plataforma mais rápida e melhor pra você começar a negociar. Mas lembrando que toda operação corre riscos de perca de capital. Então, essa é uma plataforma pra maiores de 18 anos. E o mais legal de tudo é que a Binomo é tão simples, tão simples que você pode simplesmente fazer do seu celular. Então, eu vou logar aqui na minha 100 e vou mostrar pra vocês como que funciona. E pra você que é novo na plataforma, a Binomo tem soluções muito legais. Por quê? Lá eles têm uma parte educativa onde você consegue aprender, estudar e ganhar muitas estratégias na hora de fazer o seu trade e negociação. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como é simples e fácil a gente começar a fazer as nossas negociações aqui na Binomo. O mais importante de tudo é você adaptar o seu gráfico da melhor forma. Então, primeiramente, eu vou mudar o meu tipo de gráfico aqui pra velas. E em tempo aqui eu vou colocar pra 15 segundos. E também eu vou adicionar aqui um indicador aligator, que é bem legal. Então, agora eu vou fazer uma análise do gráfico e ver se a tendência dele é subir ou descer. Então, pra começar aqui eu vou investir 60 reais. O meu ativo aqui eu vou colocar em dólar e euro. E no meu tempo de operação eu vou colocar o menor possível. Então, rapaziada, pela minha análise eu acredito que o gráfico vai subir. Então, eu fiz aqui a minha operação pra cima. Se o gráfico se mantiver subindo até o final do tempo, eu vou ter um lucro aí de 106,80. Então, vamos ver como vai ser essa minha operação e ver se a gente vai conseguir. Boa, rapaziada! Ó, minha operação foi bem sucedida. Tivemos aí o lucro de 106,80. E o mais legal de tudo, você não precisa começar investindo logo de cara. Você pode treinar com a sua conta demo. Ela é infinita e sem riscos. Então, você pode treinar, estudar, aprender da melhor forma possível pra você começar aí, fazer as suas operações e conseguir a sua rendinha extra. E quando você começar a fazer as suas negociações e quiser sacar aí a sua renda extra que você faz na plataforma de negociações da Binomo, você pode fazer isso de várias maneiras e sem risco. E falando em segurança, a plataforma Binomo, ela é regulamentada pela Comissão Financeira Internacional. Então, ela está disponível em mais de 130 países ao redor do mundo. Então, portanto, seus investimentos estão seguros e cada transação também é segura. Então, eu vou dar uma dica pra você que é novo e quer começar a fazer aí as suas negociações na Binomo. Nesse link que tá aqui embaixo na descrição, basta você se inscrever e você vai ganhar uma conta demo com 4 mil reais pra você treinar e fazer aí da melhor forma possível as suas negociações. Literalmente, em 15 segundos você já tá aí no mundo das negociações. E outra dica que eu vou também deixar pra vocês. Usando o meu código promocional, você dobrará o seu primeiro depósito. Ou seja, se você fizer um depósito mínimo de 40 reais, você vai ganhar 80. E se você depositar 80, você vai ganhar 160. Então, vai ficar de fora? Eu sou o Binomista. E você, o que que tá esperando? Vai, será que isso aqui tem selo aqui? Pago. Tá pago. Tá achado. Vixi. Tá escrito tudo em inglês? Tá, tá escrito em inglês. Nota da UPS. Então, essa daqui é a caixa que eu acho que eu fiquei um mês aí. Pistola da vida, brabo. Ela tá meio torta, mas eu espero que, ó, não tenha acontecido nada. Eu acho que ela tem uma emenda aqui. Não sei. Ah, se for assim, tá tudo certo. Então, chegou a hora da gente abrir. Mano, não tá acreditando que eu tô feliz. Vamos abrir, que é o que eu quero. Bom, tomar muito cuidado isso aqui. Isso aqui é só pra abrir a caixa, né? Ó. Até você vai ficar curioso. Não, eu tô com a cabecinha fora da câmera aqui porque eu tô tentando ver alguma coisa. Não tô enxergando nem nada. Ó. Não. Vem baladinho bonitinho, tá? Ó, o negócio é que meu tio... Deixa eu tirar isso aqui. O meu tio, ele nem conferiu isso aqui. Ele já simplesmente despachou pra mim. Dei que ele pegou a caixa, ele já rendeu pra cá. Exatamente. Rapaz. Rapaz. Tcharam. Deixa eu tirar isso daqui, né? Ó, se não for no original, velho... Não é. Made in Taiwan. É muito bem feita. Ah, já dá uma diferenciada porque ela já não é lisa, né? Não, ela não é lisa. Vai com emblema. Dá pra colocar o emblema. Mas ó, tem todas as travinhas bonitinhas. Essa tá nova. Os humilhados serão exaltados, rapaziada. Frentona de Jetta com o nosso golfão. Lembra como eu falei pra vocês? O farol do Golf, ele é arredondado. Esse aqui é reto pra caber o farol do Jetta. Estão vendo o que que é isso? E o mais legal, a gente vai conseguir colocar o emblema da Volkswagen. Bom, a minha ideia pra essa peça é pintar essa parte toda aqui de azul e manter essa parte aqui preta. A gente vai ver ainda. Isso aí é a ideia que eu tô tendo. Vamos ver como que vai ficar. Ou se a gente pinta tudo, ou se a gente depois, sei lá, pinta tudo, envelopa de preto, sei lá, coloca... Isso aí a gente pode fazer várias coisas. Então, é isso. Tem que dar uma limpada e acho que eu vou levar pra rapazinha dar uma olhada. A última peça faltava do Jetta. Não acredito, cara. Eu tô muito feliz, velho. Na moral. Essa do Jetta que faltava pro Golf. Do Golf. Fica direito. Senão o pessoal vai achar que eu tô montando um Jetta. Bom, mas é isso. Infelizmente, essa peça acabou me custando 2 mil reais com o preço de importação e tudo. Ficou bem caro. Mas, o que eu posso falar, é uma peça de qualidade boa, não é ruim. É uma paralela, mas como eu falei, tá muito bem feita. Não tem nem o que tirar. Bom, é isso. Peça chega com sucesso. Bom, vamos agora pros corréis que tem mais umas coisas pra ser feita. Mais umas coisas pra buscar. Tenho que encontrar um amigo nosso pra gente ir lá ver um outro carro. E vocês vão comigo. Então, bora. Bom, o primeiro lugar que a gente chegou aqui é na casa do Edu. A gente veio buscar o homem e eu vou aproveitar pra roubar a geladeira do Edu, já que o Edu não tá aí. Sinta em casa, cara. Sinta à vontade. Ô, homem. Ô, homem. E aí, com a treino, responde. Agora, agora é fitness aqui. Se não acham mais nada. Mano, tinha uns Guaraná aqui, velho. Guaraná zero. Sabia que se não é cavucado, se não achava alguma coisa. Eu não consegui andar direito. Olha a perna, Luquinha. O que você fez? Olha a perna, tudo inchado. Mas por que você fez isso? Picada de perna longa. Mentira. Então você tem alergia a inseto. Não, não é alergia não. É uma bactéria que se, tipo, tem na pele, assim. Chama celulite o nome da bactéria. Tem na... Na pele normal, bactéria normal. Não tem. Ele ficou e jogou pra dentro da pele. Olha isso aqui. Nossa, que feio, mano. Tá horroroso, velho. Tá bem inchado. Não, o teu pé tá inchado. Nossa, isso aqui, filmar até não adianta filmar. É, eu já tô roubando pra dedo e dedo. Você rouba e filma ainda, né? Tem vergonha na cara. O próximo que eu vou roubar, ó. Você brinca a cara do perigo. Oi? Você brinca a cara do perigo. O próximo que eu vou roubar, que é bem, isso aqui, ó. É bom eu já saber onde tá os controles. Vou jogar. Ô, crebinho. Agora que eu tenho o... Eu assinei o PSN Plus lá. Eu posso jogar o que quiser. É só levar o PS5 pra colocar a minha conta e baixar o jogo. Vou jogar a sua conta e marcha. E marcha. Bom, antes de você entrar dentro do carro, eu queria te mostrar um negócio. Olha, não tem um negócio. Tem um monte de negócio aí dentro. Não, não. Que marincadeira. Vou puxar aí. Cuidado, cuidado. Pelo amor de Deus. Isso aí demorou um mês pra chegar e não encontra aqui nem a pau. Essa daí é a grade do Jetta. MK3. Europeu? Europeu. Agora o Golf definitivamente é um joke. E onde você foi achar isso aqui? Fui achar na Inglaterra. Ah, essa aqui é que veio de fora? Essa daí é exatamente. Caramba, velho. Eita, isso aqui é um achado mesmo. Achado demais. Mas isso aqui eu já guardo, porque isso aqui, olha, dá pra ficar andando dentro do carro. Não, só vou pra mostrar mesmo e daí eu guardar. Guardar em cima um guarda-roupa, assim, num lugar que nem você consegue pegar direito. Não, guardar essa aí e agora vamos embora. Bora. Eu não sei como você vai entrar aí. Tá bem, amigo? Mais ou menos. Tô percebendo? Tem que andar só um pouco mancando. Bom, vim acompanhar o Luquinha hoje aqui, que ele veio na onde está a BMW do Edu. A gente vai dar uma olhada. E aqui você se apaixona pelo local, hein? Eu sei, eu já vim aqui uma vez. Só tem BMW da hora. Só que o negócio é o quê? O Edu não tá vivendo a mesma vida que eu. Eu tô indo no mecânico, pelo menos. O Nino pode fazer muita coisa pra mim, mas eu tô indo no mecânico. Ele já não vai. Você vai saber lidar, então, com o mecânico? Não, não tenho paciência, não. Eu não tô tendo paciência pro latueiro. É difícil. Seu latueiro, como é que tá lá? Acho que semana que vem. Semana que vem? Toda semana eu falo isso aí, semana que vem. Ah, sempre. Ainda bem que ele já tem um prazo. Semana que vem, só não fala o dia. Só não fala o dia. Bom, o dia chega. Vamos ver, então, a BMW do Edu. Já chegando aqui, ó. BMW, sério, né? Minha do Edu tá aqui, ó. Tá mexendo. Ela tá igual o Golfão aqui, ó. Sem motor, sem nada. Cê é louco. Ai, que dó. Cambiozinho ZF8. Mas parece que já vai colocar o motorzão nela. Nossa, 320. Cê é louco. Saudade do meu carro, mano. Olha aí, saudade. Fala aí, não dá uma dó se eu olhar isso assim. Nossa, dá uma dó pra caramba, velho. Tem o carro tudo sem motor, desmontado. E eu tava vendo aqui, o chicote saiu inteiro, filho. Olha a BMW, tá vendo? Ó, isso aí o que acontece, ó. O carro fosse bom, não ia ter tanta venda no lugar certo. Verdade. Só a BMW aqui. Cê vai falar num lugar que é especializado em mexer em BMW. É mesmo, Kim? Não, rapaz. Isso aqui é de tudo, ó. Só tem BMW. Como irritar a Portuga PC. Fale mal de uma BMW. Tava quase despedindo ele agora. Só tem BMW e Mini Cooper. Pô, você percebeu só o chicote inteiro dela aqui. Não tem nada do chicote. Pai, você vai coisa pra caramba. Eu fico, nós tava vendo ali. O cara tá montando o motor da BMW. Mano, imagina o cara ter que aprender a montar motor de BMW. Motor de Gol, motor de Celta, motor de, não sei, de Fiat. É uma engenharia diferente. Então, pensou que boideira? É, só que, tipo assim, é meio padrão porque a parte, vamos dizer assim, de estrutura do motor é mesmo pra basicamente todos, né? Tem um bloco, um cabeçote. Só que cada um tem seu tipo de... Daí pistão, viela, a parte de baixo daí que é virabrequim, mancal, essas paradeiras todas. Você viu ele explicando aqui que tem um comando um pouquinho diferente. Aham, eu vi aqui, abre e tal. Sim. Pra abrir uma potência, economia. A BMW, ela tem, ela usa um comando um pouquinho diferente que, por exemplo, você tá passeando. Você não tá usando muito do carro. A própria BMW identifica e ela abre só um pouquinho da válvula pra, tipo, dar uma economia, não usar tanta potência. Aí você pisou, fi, aí abre tudo. Você que você tá namorando na BMW também, né? É nada, não gosto de BMW, não. Ó, o chicote tá ali dentro. Outras coisas, outras lasanhas. Ali, ó, ali é bonito, ó. Aí, 36 ali, ó. Brabo. É, já viu? Eu queria que o Edu vinha esse aqui, pra ver como que é a vida. Ele tem que lidar um pouco com o mecânico pra ele aprender o que é estresse. Que é assim, do jeito que o Luquinha chegou pra nós, provavelmente ele ia vir buscar o carro hoje. Mas o cara tava montando ainda o cabeçote. E aí o que acontece? Prazo de mais uns dois, três dias. Aí provavelmente o Luquinha vai vir amanhã, né? Que ele falou pra você vir amanhã. O primeiro prazo que ele deu já faz duas semanas que já passou. Ah, normal. O latoeiro deu o prazo de três semanas atrás pra entregar o carro. Eu já sei que é na outra semana. E na outra semana eu vou falar que é na outra semana. Então, tipo, já tá quase 30 dias lá. E a rapaziada ainda fica falando. Tipo, tão vendo que eu vim aqui só pra mostrar que não é só comigo que acontece. Acontece com os outros também. É normal. Não, tá certo. Pra você ter noção, eu já fiz o orçamento com o cara. Já combinei o valor pra pagar. Já dei até metade que o cara pediu do dinheiro. Ainda falta receber o resto. E mesmo assim o cara não terminou. Uma oficina especializada em BMW. E acontece isso tudo quanto é lugar. Mas, tipo assim... Exatamente. A parada tá na montagem do motor. Então, mano, ele tem que saber tudo. Tem que torquear. Tem que ver se tudo tá no lugar. Se tudo tá, tipo assim, certinho. Se não tem nenhuma coisa. Porque eu ouvi uma vez uma frase de uma pessoa. Existem dois tipos de pessoas. Existe o montador de peça e o mecânico. O mecânico, realmente, ele vai fazer a parada certinho e vai funcionar. E tem o montador de peça. Que isso aí qualquer um consegue fazer. Ele só pega lá um tutorial, monta a peça no lugar e pronto. Acabou. Uma hora vai dar B.O. Isso acontece. Complicado. Não é tão fácil assim que nem todo mundo pensa, né? Se fosse fácil, não é mesmo fazia. Exatamente. Bom, então vambora agora. Vamos mandar um café da tarde hoje. Luquinha. Ó, eu tô quebrado, né? Ai, começou a história, hein? Quanto importa a dela. Chegou. Cé, Lu, quem é a cachoeira? E aí, meu, com picha? Tô bem de bom. O que que tá acontecendo com você hoje, cara? Eu tô poucas ideias. Você não pode falar. Tô poucas ideias. Essa daí veio de longe, demorou um mês. Deu certo? Pagou caro? Paguei caro. Deu dois mil reais essa peça aí. De imposto? Não, não de imposto. Tudo, tá ligado? Com imposto, importação, tudo. Zera. Zera, sem uso, né? Não, é zera. Só que ela não é original, né? Ah, mas o importante é ter achado, né? Não, a qualidade dela que a gente achou é boa. Não é ruim, não. É, dá pra colocar a emblema da Volkswagen, hein? Mas não vem também a emblema? E os encaixes no para-choque, será que é o mesmo? É. No carro é o mesmo, ô, Nino? Tá bom, né? Eu tô vendo o que que você quer fazer aqui, Brecht. Então, eu tava falando que eu queria pintar essa parte aqui, ó, toda, com a cor do carro e deixar esse filete aqui, esse filete, esse filete e o símbolo aqui, ó. Só o miolo aqui, preto. É, ou é tudo preto ou tudo azul. Não, mas você viu a foto, né? Eu te mostrei hoje a foto que fica bonito. Fica tudo azul, você vai ver, não vai ficar da hora. Não, então deixa tudo preto. Não, tudo preto. Tô falando assim, ó, essa parte aqui, o miolo, ó. É como se fosse, ó, deixa eu ver no teu carro ali, ó. Tá vendo onde que é a cromada? Sim. No seu carro? É, seria aquela parte ali, entendeu? Falei tudo de uma cor ou de outra. Preto ou a cor do carro. Não, vou fazer da cor do carro, só que daí só o miolinho dela vai ser preto. Deixa eu ver se eu tenho uma foto pra te ilustrar aqui, pra você entender a logística da parada. O que você acha disso aí, Nino? Hã? Essa ideia aí. Não, eu tenho que ser da cor do carro. A parte que eu tenho aqui. Pergunta pro cargão ali, ó. Pergunta lá. Aqui, ó, pra você entender, ó. É isso aqui, entendeu? Tô vendo o meu olhinho que é preto? Ah, entendi. Entendeu? Mas sabe qual que é a diferença? Grade original e grade paralela. Grade original, isso aqui dá pra você desmontar essa parte pra ali. E essa parte aqui, ela é separada, tá ligado? Já essa aqui, ela é inteira isso, entendeu? Entendi. Por isso que é o mais bonito pintar inteiro. Vou deixar azul preto. Isso não é pintar tudo azul e aí envelopar de preto. Tá top, né, Nino? O miolo aí de preto. Ah, enrola? É, miolo é porque ele pintar, né? Deixar, tipo, papelar. Coisa de balança, hein? Ele pegou, ele pegou a mola. Ele ia pintar tudo ou deixar tudo preto, irmão. É isso. É do 880. Deixar preto. Mas na minha opinião, o pintal da coisa calma. Essa aí que é a grade do Jolf? Sabe por quê? Essa é a grade do Jolf. Eu achei que era a outra. Porque a parte do... A outra lá sai. A parte de cima do para-choque ali assim, ó. Já vai ser preto. É original assim ou não? Original do carro. Original e original no... Não, mas é a original que vem no Jolf? Deixa eu ver. Não, essa daí é do Golf. É um modelo que vem no Golf. Qual o ano que é dessa daí? Você tinha falado que tem um ano que é essa daí que vem no carro. Mas não é original, a grade. Pelo que me falaram. O Jetta, tipo assim, por exemplo, um ano... Se eu não me engano, 92, 90... Do 92 ao 94, é dois filetes. Esse que é do 95, não sei, do mais antigo. É uma coisa assim. Eu não sei explicar exatamente, mas é basicamente isso. Tipo, do ano até o ano, muda a quantidade de filete ali, tá ligado? Tu não tá lá lá? Mas agora, qual que é o procedimento agora com a nossa peça aí? Esperar o carro chegar, né? Mas aí vai ter que fazer alguma coisa aí? Vai, com certeza. Fundo e lixado. Fundo, lixa. E é isso. Lixa, arrumar os acabamentinhos. E seladora, fundo, lixa, tinta. É isso. Bom, temos todas as peças aí. Capô, farol e a grade. Acabou. Já vi, agora posso dizer que o Golf é realmente o meu jeito. Você vai lá ficar? Não, eu queria levar com os farol pra ver como que ia ficar, mano. É, vai ficar igual a foto. É, mas é bom levar, pode ver os alinhamentos. O para-choque não tá pronto. O cheveio tá pronto. Tá. O alinhamento tá bala. Dá hora. Relaxa, quando ele deu semana que vem pra chegar, tá tranquilo. Azul inteira, preto inteira. Azul inteira. Não, mas preto também não fica feio não, viado. Aquele do para-choque já é preto, tio. Eu acho que fica estranho. Eu acho. Meu gosto. Meu gosto, rapaziada. É gosto. Gosto. Não, pintar azul. Não, você que sabe. Carreceu. Eu sou team black. Não, o que que você ia fazer? Você ia fazer o quê? Eu fazia a verdade de black piano. Eu faço da cor do carro. Eu faria da cor do carro. Então, eu ia fazer da cor do carro. Por favor. Black piano e o para-choque em preto fosco. Aí dá saco. Tom sobre tom. Tem que entender nem para o cara. Meu, você tem que fazer a cor que você quer. Exatamente. E anda logo, você vai apagar um churrasco. Ah, tá tranquilo. Ah, pintou uma peça de cada cor. Já faz um hardequim. Made in Taiwan. Taiwan. Eu não sei o menino dos errados. Certeza. Bom, mas é isso, rapaziada. Esse foi um dia aí de correria. Bastante trampo. Estou bem feliz com tudo. Hoje a gente também foi na retífica lá. Ver algumas coisinhas. E vai começar vários processos aí. Amanhã eu quero ver sobre a lataria do carro. Ver se vai ficar pronto, quando vai ficar pronto. Porque já quero também finalizar essa parte. Então é isso. Vocês curtiram o vídeo, já sabe. Like pra nós. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante. Agora eu vou nessa. Um forte abraço. Tchau. Tchau.